Você aprendeu quais são os produtos de renda fixa, já falamos sobre fundos de investimento aqui, mas você ainda me diz. Ari, tá muito difícil, são muitas informações. Calma que a tia te ajuda. Então por onde começar? Analisando o mercado. E como a gente teve a decisão de política monetária sobre a taxa de juros da Selic nessa última quarta-feira, eu vou usar ela como exemplo, inclusive esse período inflacionário que a gente está vivendo. Então também eu vou exemplificar um tipo de investimento atrelado à inflação. Primeiro vamos lembrar que a taxa Selic é a taxa básica da economia, utilizada pelo Banco Central para controlar a inflação. Além disso, ela é a taxa básica para todas as outras taxas de juros do mercado. E também o indexador para os investimentos de renda fixa. Tá bom, pra você relembrar quais são os títulos de renda fixa, eu vou dar alguns exemplos dessa categoria. A gente pode ter os CDBs, que é emitido por bancos, a gente tem as debêntures incentivadas, LCIs, LCAs, a gente tem os títulos públicos e também o Tesouro Selic. Ari, mas são muitas opções, eu não sei o que colocar na minha carteira, o que eu faço agora, como que eu organizo todo esse tipo de investimento? Como eu falei no começo do vídeo, nós estamos vivendo um período inflacionário, né? A gente vem vendo aí um aumento da inflação e consequentemente um aumento da taxa Selic. Imagine então que a expectativa para a inflação daqui a um ano é bem mais alta, que é realmente o que a gente está vivendo nesses últimos tempos, né? Então você entrou lá na sua conta da Semicapital e decidiu colocar na sua carteira um título pós-fixado, IPCA mais 3%. E daqui a um ano o IPCA registrou 4%, quer dizer que você teve um ganho bruto, né? Um rendimento de 7%. Mas qual é a leitura que você deve fazer desse tipo de investimento? Bom, sempre que a gente tiver uma expectativa de aumento na inflação, os títulos pós-fixados eles ficam mais interessantes. Aqui você conseguiu proteger o teu investimento da inflação, ou seja, você já ganhou os 4% que o IPCA, que é o indicador oficial de inflação no Brasil, né? O preço do dinheiro no mercado e você ainda ganhou 3% de rentabilidade. Agora, se você compra um título pré-fixado e a expectativa para a taxa é de queda, você vai ver o seu título valorizar e pode até vender antecipado. Ou levar até a data do vencimento e receber a taxa acordada. Imagine que você entrou na sua conta da CM, aí você clicou em renda fixa, investir em renda fixa. E ali vai aparecer para você todos os títulos disponíveis. Então você viu um título pré-fixado a 7% ao ano. E neste momento a taxa de juros está em 6% ao ano. E se após um ano a taxa Selic cair para 5%, você teve uma valorização no seu título. Você está ganhando um pouco mais do esperado. E o inverso também é real. Se a taxa subir ou até chegar a ultrapassar a taxa que você acordou, você vai ter um título desvalorizado. Mas se você não quer ter que pensar sobre isso, ou até mesmo acompanhar as decisões sobre a taxa Selic, a inflação, você pode ter essas posições na sua carteira através dos fundos de investimentos. E claro que para falar de fundos, eu já gravei um vídeo para vocês o que são fundos de investimento e como eles funcionam. Para você acessar, é só clicar no link aqui na tela. E para você ter acesso, quais são os fundos que estão sendo distribuídos aqui na CM Capital, é só você acessar a sua continha, clicar lá no menu fundos, investir em fundos, que já vai aparecer para você a listinha dos fundos disponíveis. E nesse vídeo, você aprendeu como as mudanças no cenário econômico em relação à taxa Selic e a inflação impactam os seus investimentos. Você também aprendeu que a curva de juros e a expectativa da inflação são proporcionalmente inversas à rentabilidade, ou seja, a precificação dos seus títulos. E você também conheceu quais as opções disponíveis para cada situação, tanto na alta dos juros quanto na queda dos juros. E até o próximo vídeo.